Amigos da Cabare Rádio, quem tá falando é Carlitos e bem-vindos ao Fome do Novo. Aqui você ouve um pouco do melhor, do som alternativo que tá sendo lançado agora. Nesse bloco vamos começar com Bachelor, que eu já tô apresentando, já é a terceira edição do Fome, que eu tô apresentando Coisa Nova delas, se trata de um duo de duas mulheres, de duas bandas que eu curto, e elas lançaram essa banda para lá chamada Bachelor, o Novo 5 se chama Seek of Spiraling, e por isso me fechando esse bloco, ninguém menos que Denon Cell Jr., certamente uma das bandas mais influentes dessa última geração de roqueiros, últimos 10 a 20 anos, Denon Cell Jr. é uma banda que sempre, sempre falando, molecada, tá sempre falando, toda vez que eu vou no show e puxo conversa e tal, Denon Cell Jr. é uma grande referência. Eles lançaram um álbum novo, mas eu coloquei agora esse single de trabalho chamado Take It Back. Cabaré, a alternativa. 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 Obrigado.